Pessoal, boa noite, barulho do garagem 103 A gente tá com o Onix aqui, o cliente questionou que a água tá sumindo Aí o que a gente fez? Deixou o carro funcionando por várias horas Seis testes de vazão, não encontramos nenhum vazamento E aí, o que a gente colocou? A gente colocou o scanner, vem aqui, Felipe Tem uma hora que o carro tá ligado, ó Temperatura 100, 102 Cai pra 99 100, 102 Cai pra 99 E a ventoinha não desliga E o vento frio, ó Aí o vento frio Aí a gente vem com a câmera térmica aqui, ó Levanta, olha que eu vou levantar Tem que subir no banco Pega, levanta, vamos pegar Pega Pega, peraí Pega, peraí Acho que mais melhor eu filmar Que eu vou ter que me mexer Então vamos lá, e o que a gente fez? Câmera térmica, ó A gente veio aqui, ó Na mangueira da Olha lá, ó Pega lá, ó 70 graus Mangueira da 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 válvula termostática E aí a gente vem na outra mangueira aqui, ó Olha lá, ó 41 graus 41 graus, tá vendo? Sendo que as outras aqui, ó Estão todas quentes, ó Tá vendo, ó Olha lá, vamos pegar aqui, ó Olha lá 78, ó Tá vendo, ó Ó 97 As duas do ar quente estão quentes Tá vendo aí, ó Tudo quentinho Tudo beleza Então O que que nós temos aqui? Aqui nós teríamos duas opções Tá? De teste Eu acredito pela experiência que eu tenho Que a gente tem uma válvula termostática travada Certo? Olha lá, ó 40 graus Tá vendo? Uma mangueira Você vê a mangueira do reservatório aqui, ó 70 graus A gente tem um radiador Bem quentinho, né? Então Pra gente ter certeza Olha, pra você ver Olha o protetor térmico, ó Olha que da hora, ó Tá vendo aqui, ó Onde a sonda lâmpada tá, ó Ó Tá vendo aí? Beirando 150 graus, ó 200 maiores que 200 Mais que 180 graus Né? E o protetor térmico Olha como segura a temperatura, ó Olha só Tá vendo aí, pessoal? Tá a hora, né, mano? O escapamento Então, velho, ali, ó Fumacento ali Olha, você vê 48 graus, ó O escapamento Tá mais que 180 graus, ó Você vê, hein? O negócio segura mesmo, hein? Então tá aí, pessoal Tudo indica que a gente tem Tá? Segura aí o celular Que dá pra não apertar nenhum botão Então o que acontece? Aqui a gente tem São os possíveis calcos Bomba d'água Não tá circulando Né? Eu não acredito Porque tem retorno Então Os sintomas aí É a falta de retorno Hoje Na minha experiência É bom Vou ter mostrado Isso aqui Deu um copo Tá? Infelizmente O outro teste Seria bom fazer Seria tirar o palachoque Do carro Afastar o condensador Do ar quente Do ar condicionado E filmar O radiador de frente Tá? Só que infelizmente Isso geraria Uma mão de obra A gente vai conversar Com o cliente Se ele aceita pagar Mas Pela minha experiência Tudo indica Que a válvula Tá travada Tá? Uma mangueira Fria E a outra Quente Isso é padrão De válvula Que eu vou ficar De ficar ruim Mas tá aí Ó Carro novo Carro 2013 Tá? 10 Vem a 11 C é 12 Vem a 13 Carro 2013 Ó E a temperatura elevada 102 graus Ventoinha ligada O tempo todo E não abaixo Tá bom? É Ontes Deitoinha limpa E o carro não esfria Então A válvula tem Contato que tá travada Pode ser um radiador Mas a gente descarta A hipótese de radiador Porque a gente tem Uma água muito limpa E pra esse radiador No Tupi Seria muito difícil De acontecer Tá? A gente acaba descartando O radiador Por causa desse motivo O que mais a gente Leva a crer É o que vocês viram aí Que a válvula Tá travada Por quê? A gente tem uma mangueira Com 70 A outra aqui do Paraní Tá de aula Aqui ó O vento frio Tá? E uma temperatura Que não abaixa De jeito nenhum Uma hora ligada Ela fica entre 99 e 102 99 e 102 E a ventoinha Não desvita Beleza? O ônibus aí Ó Tá? Ferme Presta atenção Tá? Vocês estão andando A temperatura elevou E sucesso É desligado Tá bom? Isso serve como padrão Tá pessoal Pra todos os Pra todos os 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 carros Você Ah e o carro ferveu Primeira coisa que você tem que fazer Paciência Calma Eu posto o carro Posto o carro Mulherada Presta atenção Principalmente vocês que são Mulheres Se vocês catar um cara safado aí Ó Eles vão Arrebentar O carro ferveu Primeira coisa Quando tem ponteiro O ponteiro se eleva Quando não tem ponteiro A luz acende Problema dos carros Que só acendem luz Quando a luz acende É que já tá acima De 105 graus Já tá Elevadíssima a temperatura O risco de prejudicar O cabeçote é grande Acendeu a luz Tenha fé Calma Encosta o carro Encostou o carro Desliga o carro Desligou o carro Paciência Você vai ter que esperar No mínimo 10 a 15 minutos Não adianta Ter pressa Não adianta ter pressa Você vai vir aqui Ó A água vai tá baixa É batata Por dois motivos Que ela vai tá baixa Ou ela vai tá baixa Porque a pressão Venceu a tampa Ai mas meu carro ferveu Porque vazou na tampa A tampa É um 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 fusível Ela tem aqui ó 140 a 40 kPa 20 PSI É 1,4 bar Se a pressão do sistema Depois de 105 graus Ela vai ultrapassar os 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 1,4 bar Quando ela ultrapassar Essa pressão Pra não danificar nada No carro Pra não danificar nada No carro Ela deixa a água Vazar Ela tem uma válvula A pressão Vence a válvula A água sai por aqui E vaza Aí vai ter dois casos Ou você encosta Não vai tá vazando nada Porém não vai ter água aqui Por que que não vai ter água aqui? Porque a pressão vai tá muito grande E ela acaba empurrando a água pra baixo Por dilatação de mangueira Porque a água aquece muito As mangueiras incham Então ela acaba dilatando E a pressão vai dilatando as mangueiras E a água vai indo pra esses caminhos Que vai sendo aberto aí Ou no segundo caso Vai tá vazando água aqui Você abre o capô e espera Você vai ter que esperar de 15 a 20 minutos Pra você poder mexer Bom, deu 15 a 20 minutos Ótimo Você vai lá no seu carro E vai dar a partida Independente se vazou água daqui ou não Deu a partida Espera alguns segundos Tá? Você vai esperar em torno aí De um minuto, dois Sempre olhando a ventoinha A maioria das vezes A ventoinha vai ligar nesse tempo Tá? Lógico Se você ver que vazou muita água Aí você não vai poder ligar Porém Vazou um pouquinho a água Tá? Você ainda consegue ver um pouquinho de água Aqui no reservatório Dá a partida Espera um a dois minutos A ventoinha vai ligar Cuidado Você vai pôr a mão Que nem eu fiz agora há pouco Na frente aqui, ó O vento que tem que tá batendo na sua mão Ele tem que tá bem quente Ele tem que tá na mesma temperatura da água Bom, o vento tá quente Aí você deixa o carro ligado Aí vai pondo Se no meio desse caminho Enquanto a ventoinha estiver ligada Acontecer que nem aconteceu aqui, ó O vento frio Pô, você põe a mão aqui, ó Aí tá quente Você põe a mão no vento O vento tá frio Não pode O vento tem que estar na mesma temperatura do sistema Afinal de contas Ele tá trocando calor Com a água que você tá aqui, ó Aqui tá quente E aqui não tá Aqui tá sempre 100 graus E o vento tá saindo a 20 graus Não pode Nesse caso Você para o sistema Nesse caso Você para Porque ou sua válvula termostática travou Tá Ou seu radiador entupiu Ou em último caso Sua bomba não tá circulando Só que aí você ia precisar de uma experiência maior Ver se o retorno aqui tá bom, tá A maioria das vezes tem retorno E mesmo assim a bomba ainda tá falhando Então No No Não Não se apegue muito a isso, tá Porém Aí Eu posso continuar andando com o carro? Pode Você pode Se o carro tiver ar quente Virar a chavinha pro ar quente Ligar no máximo E vir Por quê? Você vai usar O radiador do ar quente Que fica lá dentro do carro Pra tirar calor da água Você vai poder andar o tempo todo assim? Não Ah Eu tô pertinho de casa Falta dois quilômetros É um jeito suficiente Pra você conseguir chegar até sua casa Pra no outro dia Por quê? Porque isso aqui só acontece em dois casos Ou quando você tá indo trabalhar Ou quando você tá voltando do trabalho E mais ou menos Sempre tá No trânsito E muita chuva Né Você vê a lei de Morphe Tá bom? Então fica a dica aí Nesse caso aqui Agora a gente tem que esperar o carro esfriar Tá Por quê? A gente acabou se apegando No vazamento de água E não tinha vazamento de água A gente ficou testando Testando vazamento E nós chamamos vazamento Nós chamamos vazamento Meu Deus do céu Não tem vazamento Não tem vazamento Sendo que O principal problema do carro É uma válvula termostática cravada Tá Então amanhã cedo A gente vai providenciar A troca da válvula termostática Primeiro a gente vai tirar Analisar Eu vou tentar mostrar pra vocês Os pontos lá De onde que a válvula Eu já mostrei Tem outros vídeos aí Que vaza cera Né Pela Pela parte externa da válvula Tem vídeo no canal A respeito disso daí Aí Vocês pesquisam aí Que vocês vão achar Tá bom? Tá aí ó Onix Tá? Carro novo 50 mil quilômetros Tá? 2013 A válvula travou Com aditivo Tudo Então A gente tem Aí a gente envolve Qualidade de peça Né Não sabe se as peças É a melhor do mercado Mas tá aí Tá bom? Fica a dica pro mecânico Também tá Petrinha ligou Com 95 graus Ela A temperatura tem que cair na hora Não? A temperatura não caiu A gente tem um problema No caso aqui O segundo teste Que você também Companheiro mecânico Pode fazer É ir lá e segurar 2 mil RPM 2, 2,500 Segurou 2, 2,500 RPM A temperatura começou a cair Tava que nem aqui Tava 105 Você segura 2,500 Ela começa a cair 101 100 99 98 97 Até a ventinha desligar O rotor da bomba Tá solto Tá? Porque quando você acelera Ele acaba enroscando lá E fazendo a água circular Agora nesse caso não Você acelera 2,500 RPM A temperatura Ela cai E já começa a subir Logo em seguida Tá bom? Então provavelmente aqui A gente tem Válvula termostática Travada E o radiador entupido Radiador a gente Acaba sendo Eliminando Pela idade do carro Um carro muito novo Pouca quilometragem Certamente a gente vai matar Tudo ali na válvula termostática Tá bom? Depois se der Eu gravo o vídeo Do carro pronto Pra mostrar pra vocês Mas enquanto isso Fica a dica Tá? Onix aquecendo aí Mesmo com a ventoinha ligada Tá? Isso serve pra todos os carros Ligou O carro tá apresentando Sinal de ferver Passou do meio Vem aqui A ventoinha tem que tá ligada Se a ventoinha não tiver ligada Você tem uma ventoinha queimada Ou um fuzil queimado Agora Veio aqui Passou do meio lá A luzinha tá acendendo Veio aqui A ventoinha tá circulando Põe a mão O vento tá frio Válvula termostática travada Radiador utupido Ou em muito difíceis os casos Rotor da bomba solto Tá? Se essa bomba já tivesse sido trocada Falaria que essa bomba também tá uma merda Mas como é um carro Praticamente original Dificilmente a gente tem um problema de bomba aí Certamente é válvula termostática Valeu Fique com Deus Até a próxima